Os professores da Rede Estadual de Ensino estão na expectativa de receber um dinheiro extra na conta correspondente ao repasse do FUNDEF. A governadora Regina Souza já sancionou a lei que autoriza o pagamento extraordinário do passivo desse fundo aos profissionais de educação. O FUNDEF, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, já foi extinto. Ele repassava mensalmente para estados e municípios recursos para capacitação e remuneração de professores. Mas segundo a Secretaria de Estado da Educação, mais de 40 mil professores ativos e inativos que trabalharam entre os anos de 1997 e 2006 têm direito a receber os precatórios do FUNDEF. São três parcelas, cada uma no valor de 179 milhões de reais. O governo federal já fez o repasse da primeira parcela, mas o valor foi bloqueado pela justiça, sem previsão para pagamento. Nós não temos a data, até porque é um movimento agora judicial. Agora, o recurso já está aqui no Piauí. Está bloqueado ainda numa conta bloqueada pela justiça e nós estamos trabalhando junto com a Procuradoria para destravar esse recurso. Nossa expectativa era de que a gente pudesse terminar o ano com esse rateio para os professores. Nós estamos nos preparando para que, chegando na conta do Estado, chegando na conta da Secretaria Estadual de Educação, a gente faça imediatamente o rateio para os professores. Mas em 2020, o governo federal repassou ao Estado outro valor referente ao FUNDEF, que ultrapassa 1 bilhão e 600 milhões de reais. O Sinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação, questiona o pagamento dos precatórios também referente a esse valor. A nossa contrariedade foi isso, contra o artigo 9º do PL 43, que tirou o direito de nós recebermos o saldo remanescente do precatório do FUNDEF, que foi recebido em 2020. O secretário de Educação explica que, na época, esse valor não poderia ser destinado aos professores, segundo determinação do Tribunal de Contas da União. A verba foi utilizada para obras e aquisição de equipamentos. A Secretaria Estadual de Educação, ela vem aplicando esse 1 bilhão e 652 milhões em reformas, em aquisição de equipamentos, distribuímos notebooks para os professores da rede, aquisição de tablets, laboratórios.